Realizou-se no passado dia 10 o jantar de apresentação da candidatura de Paulo Fonseca à Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. Os socialistas e apoiantes de Paulo Fonseca reuniram-se no CNEMA para ouvir José Miguel Noras, Anabela Freitas, Jorge Lacão e o próprio candidato. O presidente da Conselhia de Santarém do PS, Miguel Noras, apelou à unidade do partido e lembrou que os resultados eleitorais em 2005 para a autarquia de Santarém foi um equívoco, referindo-se à derrota de Rui Barreiro. Não nos colpamos as forças para, na altura de vida, freguesia à freguesia, para a Câmara e para a Assembleia Municipal, termos respostas que possam dar conta que aquilo que se passou em 2005 foi um mero equívoco e que as pessoas vão ter oportunidade de rever a sua opção, atendendo a que, de alguma maneira, há uma possibilidade que verificamos passo a passo, que é de que a vitória em Santarém não é o objetivo e não se sigam. A poucos meses das eleições autárquicas, José Miguel Noras não esconde que o objetivo passa por ganhar a Câmara de Santarém e recuperar as freguesias perdidas para o PSD nas últimas eleições. O nível da Conselhia de Santarém é regressar às vitórias necessariamente, que temos esse empenho, é extremamente difícil. Todavia, eu costumo dizer que o mais robusto e o mais forte dos navios eram o Titanic. Toda a gente o dava com mina fundável e era a primeira viagem nos Marcos do Norte, perante o primeiro iceberg que encontrou pelo caminho, foi por água abaixo. Infelizmente, esse facto ocorreu. Nós não desejamos que aconteça nada de mal, em termos humanos, a quem ocupa a Câmara Municipal de Santarém, até porque iremos ajudar vivamente essas personalidades a perderem as eleições. Questionado se vai ser candidato à Autarquia de Santarém, Noras apenas refere que não será candidato a nenhum órgão nacional. Eu não me candidatarei a nenhum órgão de natureza nacional, ou seja, desde muito que já formei a decisão, que não serei candidato à Assembleia da República a nenhum título e, portanto, sou homem que irei... E ao nível local? Não tenho essa ideia formada e, neste momento, eu nunca posso dizer que não, ao que sim. Jorge Lacão considera que Paulo Fonseca é uma figura incontornável da vida política do distrito, que reúne consenso de uma larga maioria e veio a Santarém mostrar o seu apoio ao candidato. O Paulo Fonseca é uma figura muito conhecida, não apenas entre os socialistas, mas em todo o distrito de Santarém. Ele é uma figura política incontornável na vida política do distrito e do Ribateres, quer no quadro partidário, quer no quadro das suas responsabilidades institucionais. E tem sido uma pessoa que, ao longo dos seus anos, tem dado o melhor de si à causa do socialismo democrático nesta região, do seu desenvolvimento. Durante a sua intervenção, o candidato a líder da distrital do PS reagiu às críticas do PSD, que há poucos dias veio a terreiro pedir a demissão de Paulo Fonseca das funções de governador civil por considerar haver incompatibilidade de cargos. Disse uma coisa muito clara que todos sabem. O governo tem feito obras a mais. Foi isto que disse o PSD e foi isto que anunciou depois, quando veio a anunciar o silêncio. E eu pensava, confesso, que quando voltasse a abrir a boca, a direita nos viesse dizer qual a lista de obras a mais que o governo tem vindo a realizar. Que tinha sido o IC3, que tinha sido o estabelecimento personal de Almeirim, que tinha sido a deslocalização do aeroporto, que tinha sido o novo aeroporto, que tinha sido o IC9. Paulo Fonseca já assumiu estar disponível para deixar as funções de governador civil se o partido, a quem vai colocar a questão no caso de ser eleito, entender que existe um conflito de cargos. As eleições para a Federação Distrital de Santarém do PS realizam-se nos dias 25 e 26 de outubro e o Congresso Distrital está previsto para 8 de novembro.